. 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 Agora eu peguei o ônibus e estou vendo a galera com eles, já falei com mil pessoas, mas é aquela coisa, todos são os irmãos, todos são os chamados, poucos escolhidos, ponto final, se rolar 13 pessoas, porque o ônibus tem 13 camas, tem uma cozinha profissional, tem 10 pneus, só agora eu comprei 3 pneus, 1500 reais cada pneu, só pneu, é o motorhome, é o motorhome, é o Mercedes, é o mais potente que foi feito em 1989, 90, 6 cilindros com 350 cavalos, até hoje não foi feito o outro motor, é tão potente, ou seja, dá para ir, sim, mas eu faço biodiesel há 40 anos, eu vou no restaurante, pega os 50 litros, pega 100 litros, 50 é combustível, o outro 50 é para fazer, e óleo, óleo de batata frita, que é o melhor, ou de peixe, fritura de peixe, ele tem outro, tira uma foto nossa aqui, os 3 caras, que eles são morafta, e óleo de batata frita, que é o melhor, Vamos lá. Será que dá para entrar? Meu Deus, isso é de 5 horas. Rastra, estou filmando você tirando foto da gente. Será que? É como se fosse realmente uma ilha da fantasia aqui. Olha só, a gente não tem ninguém para incomodar. Tem eu filmando? Filmando tudo. É o nosso novo lar. Novo lar, caralho. É claro. É o pedrinho, é. É o pedrinho. Bom, não sei de bom já entrar na minha página já gravad diret. Pelu meu Instagram. Gravad diret. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê o foco? Tá aqui. E tchutchu... Alimentos? Tchutchu... 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 O que é que está acontecendo? A Câmara da Câmara Vem brogueira Ai, gatíssima Ai, ela me zombando Zombando, brogueira Eee, não se puder Que gatinho ali